A motorista de caminhão Jociele Gonçalves, que trabalha na transportadora Rodobelo Transportes, foi surpreendida essa semana com um prêmio muito especial. Ela ganhou, isso mesmo, ganhou da transportadora um cavalo mecânico Volkswagen Meteor 29530 com tração 6x4. Graças a sua força de vontade, determinação e comprometimento com todas as normas e procedimentos de segurança da empresa, que tem tradição no transporte de granéis sólidos e líquidos, incluindo combustíveis. O caminhão que a Jociele ganhou tem motorização MAN D26 de 6 cilindros e 13 litros, com 530 cavalos de potência. E é o maior e mais pesado Volkswagen de todos os tempos. Um produto 100% brasileiro, fabricado em Resende, lá no Rio de Janeiro. Fica com a gente para mais conteúdos sobre transportes e a vida em movimento.